Como saber se você tem fibromialgia? Você sabe o que é a fibromialgia? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ela, se você tem um diagnóstico para você ter certeza que se você tem ou não a fibromialgia. Então, eu te convido para assistir o vídeo até o final. Não pula não, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata. Gente, a fibromialgia é uma síndrome de dor generalizada. Sendo que 90% dos casos ocorrem entre nós mulheres. O problema provoca dores constantes pelo corpo e sensibilidade em algumas partes, como nossos músculos, tendões e articulações, como uma das doenças reumáticas que mais atinge a população. Além disso, as causas da doença ainda é desconhecida, tá? Mas acredita que seja provocado por algum descontrole na nossa área do cérebro responsável pelo processamento da dor. Alguns fatores são comuns, entre as pessoas atingidas, como antecedentes familiares, ou seja, o que pode indicar um fator genético, e infecções, doenças auto-imune, ansiedade e depressão. As dúvidas, muitas pessoas dão palpite, falam coisas que acabam espalhando sem ter certeza. Portanto, tendo uma visita, tendo em vista essa questão, o fato de ser uma doença reumática mais comum, principalmente entre as mulheres, algumas curiosidades sobre a doença que eu acho que é muito importante para você saber realmente se você tem a fibromialgia. Quando você sabe que você está com fibromialgia? Fadiga, dor em diversas partes do corpo, falhas de memória, dificuldade para praticar esporte físico, dor intensa de cabeça, formigamento e dormenta nos pés e mãos, são alguns aí dos sintomas. Porém, o diagnóstico certeiro em 100% ocorre com uma consulta médica, com os exames. Ao sentir com frequência, pelo menos, alguns desses sintomas que eu falei, o ideal é procurar um médico. Por que ter fibromialgia? Por que atinge tantas pessoas? Gente, ainda não está totalmente esclarecida, mas a principal hipótese é que a pessoa afetada apresente uma alteração na percepção da sensação da dor. A situação é apoiada por estudos sobre o cérebro em funcionamento e também porque essa pessoa demonstra outra evidência de sensibilidade no corpo, como no intestino ou na bexiga. Algumas delas se desenvolvem na condição após um gatilho, como uma dor localizada mal tratada, um trauma físico ou uma doença grave. O sono alterado, os problemas de humor e concentração parecem ser causados pela dor crônica e não ao contrário. Bem, gente, e o tratamento? Como que é? Existe cura para a fibromialgia? Como todas as doenças reumáticas, a fibromialgia não tem cura porque ela possui um tratamento para o alívio, para amenizar as dores e o desconforto. A meta do tratamento é aliviar os sintomas com melhora na qualidade de vida. A doença provoca deformidades ou sequelas nas articulações e nos músculos. O principal tratamento não é medicamentoso, ou seja, cuidados das pessoas consigo mesmas são mais importantes que as medicações. Embora essas também tenham seu papel, o principal tratamento é o exercício aeróbico, mexendo o corpo todo e acelerando os batimentos cardíacos, como melhora a maneira de reverter aquela sensibilidade aumentada pela dor. As medicações são úteis para permitir a prática dos exercícios físicos, mas óbvio, sempre sob orientação médica. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui embaixo se você teve esses sintomas na hora de fechar o diagnóstico da sua fibromialgia. E se você tem realmente a fibromialgia. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau.